Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom contigo? Bom, espero que sim, tá? Então, se tu tá chegando agora, não me conhece, eu sou a Anny, então seja muito bem-vinda. Eu tô aqui na MBS, M3, MBC da Coreia. É uma TV da Coreia, tá gente? Meu primeiro programa aqui na Coreia, na TV, tá bom? Então, assim, perdão que eu tô demorando de postar, porque eu tô no corre, gente, eu tô recebendo milhões de coisas. E depois eu vou mostrando pra vocês, tá bom? De verdade. Então, lembrando que aqui os vídeos não tem edição, eu tô aqui com roupa de taco, não sei se dá pra te ver direito. Mas eu tô, mas ó, a nossa bandeira do Brasil tá aqui, ó. Sempre certo, Brasil, tá? Eu tô com a roupa do México, gente, porque a gente teve que improvisar, mas aqui embaixo tá com... Eu tô com a blusa do Brasil, tá? Mas é por conta da... que eu sou latina, né? Então, isso é buguinho. E daí, o que que acontece? Fomos convidados pra participar. São vários grupos, todo mundo já subiu, eu tava aqui porque eu tava organizando. E daí eles vão subir e já tão lá. Aí vai ser eu, né? Se for possível, eu coloco tudo aqui, porque ainda vai passar na TV. E depois eu coloco aqui um pouco mais, se me dera permisso, tá bom? Mas só de saber que a de Brasil tá aqui em Terramingo, eu já me sinto realizada, porque é um pouco do Brasil em Terramingo. Então, eu sou muito feliz por isso, né? Eu tô muito, de verdade. Então, eu tô aqui desde cedo, saí de casa desde Sayuno, eu tô um pouco longe de Chuncheon. Mas vai passar lá na emissora e também nas outras da MBC, da Coreia, tá bom? Então, é isso, gente. É isso, é Brasil em Terramingo. E eu tô aqui representando como uma latina a Brasil, tá? E eu tô feliz por isso. Então, vambora, né? Nosso grupo, gente, tá Brasil, né? Brasil, Canadá e Indo e América, Amiguku. Então, eles já subiram, agora eu vou indo. Lembrei aqui de gravar pra vocês, porque já faz um tempo que eu não posto, porque eu tô no corre, depois eu te falo. E eu tô aqui com essa roupa, meu Deus do céu, né? Porque a gente tá improvisando, né? Mas o importante é estar aqui, né? Com o coração Brasil em Terramingo. Então, eu tô muito feliz. Tá bom, gente? Ó, aqui é um estúdiozinho, né? Que recebe aqui. Eu tava no outro, mas não sei se dá permisso pra me filmar. Por isso que eu não filmei, tá? Mas vamos deixando o nosso like aí. Nosso Kudu. Dúvida, curiosidade, comentário abaixo. Quer me seguir também na rede vizinha, Kianyona, tudo junto, Kianyuku, tudo junto. Se você tem dúvida, curiosidade, aqui embaixo, depois a gente conversa mais, tá, gente? Já volto, porque agora vai chegar a minha vez. Né? Já tô indo, tá bom? Então, é mais ou menos assim, tá? Então é isso, gente. Eu vou lá correr, tá? Já volto. Mesmo, já volto. Perdão aí pela demora, mas ó. Tá bom? Deixa o nosso like. De verdade. É Bradir Interramingo. Valeu? Já volto. Oi, gente. Voltei. Tudo bom contigo? Graças a Deus já é em casa, né? Hoje que eu tô conversando aqui contigo, eu tô na minha folga, tá? Mas eu tenho um par de coisas pra fazer, mas aí eu tô meio desaparecida daqui também, tá? Bom, se tu tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Anny, tá? Eu moro aqui em Interramingo, na Coreia do Sul. Tá bom? E hoje nós vamos conversar diversos assuntos. Isso aqui só serve pra quem mora fora, tá, gente? Pra ti que é guguinho, que tem planos de vir até a Coreia. Pra ti que tá morando na Coreia, que não sabe. Só serve assim, tá? Pra ti, pelo menos eu, graças a Deus, até aqui é onde eu estou nesse momento, eu me garanto, né? Indo e vindo na permanência, na falência e no início, no recomeço e o que for. O importante é ter Deus na frente, né? Vambora, então? Tô fazendo meu café, tá, gente? Pra gente conversar, né? Porque aqui não tem edição. É, não tem edição. Esse negócio de edição, o colega comigo não funciona. Ó, vamos falar sobre o programa daqui da Coreia, né? Os programas. A participação, peraí que eu tenho que pegar a cadeira. Minha gente, eu tô aqui do jeito. Eu tô aqui conversando com vocês. É, eu não sei que horas eu vou subir esse vídeo, né? Peraí, esse barulho aqui é por conta do café. Peraí, só um minuto. Já, foi. Então, minha gente, vamos conversar. Deixa eu ajeitar aqui. Graças a Deus que não tem edição. Esse negócio de edição, viu? Ai, meu Deus. Tomara que não caia, porque se cair também, ó. Não sei como é que vai ser isso aqui. Pera. Tomara que dê certo. Pera. Esse copo, né? Tá, o limão aqui. Vamos tomar o café. Vambora? Toma. Ai, deixa eu nadar. Gente, deixa eu nadar. Gente, é o seguinte. Tá, pras meninas, tá? Um problema não ter o cabelo, é? Olha, de antemão, tá bom? Eu vou falar, gente, que não tem edição. Pelo amor de Deus, eu tô meio perturbada com esse negócio de edição, tá? Não. Eu não tenho problema com o negócio do meu cabelo, não, tá, gente? Não tenho, não. Às vezes eu pinto ele quando eu lembro. Eu não faço essa, como é que fala? Que vocês fazem no cabelo de vocês? Que coloca radiação? Não, não é radiação. Não é possível fazer isso. Pera. Meu Deus do céu, o que que eu tô falando? Pera aí. Não é radiação. É como é aquele negócio que vocês fazem no cabelo de vocês. Fica lindo, tá, gente? Eu acho muito bonito pessoas do cabelo enrolado, né? Modesta parte. Eu, pelo menos, acho muito bonito. Mas o meu não é. Assim, o meu é assim, dessa cor, porque eu pinto, tá? Às vezes, quando eu lembro de pintar. E eu não tenho problema do cabelo. Bora pra passar essa parte do cabelo, né? Tá, a parte do cabelo. Gente, é o seguinte. Não serve pra todo mundo, né? Mas se tu tiver com problema, vá ao médico, né? Provavelmente deve ser falta de vitamina, cálcio, sei lá. Mas vá ao médico. Mas eu vou te falar. O que eu uso no meu cabelo... Gente, eu não uso esse negócio de... Olha, não sei nem... Bom, eu vou falar, né? Esse aparador de pontas. Desse daqui eu não uso, tá? Eu só comprei mesmo pra mostrar pra vocês. Mas não é porque eu uso, não. Tem um outro que é até bom. Mas eu não... Não. Eu vou te falar qual que eu uso. Eu uso esse da Johnson, tá? No meu cabelo. Não é no couro, é só nas pontas, tá? É o que eu uso pro meu cabelo. Entendeu? Porque... É... Minha pele é meio mista também. Às vezes dá pra te dar uma usada também, viu? Quando for fazer esfoliação. Essas coisas, usa. Se tu não te encontrar esse, também pode ser de abacate, né? Não sei se vai... Vai ser bom pra ti. Mas pra mim funciona super, tá? O óleo Johnson. Tudo que for neutro, gente, é bom. Pelo menos pra mim, tá? Então, eu uso esse daqui do meu cabelo, tá? Não tô ganhando nada com isso, não. Só tô dizendo pra vocês o que eu faço com o meu cabelo, tá? E não tem negócio de queda, não. Eu mesmo... Às vezes, quando eu corto... Quando eu me lembro de ir lá no... Minha Chile, né? Que é... Pra cortar o cabelo, eu vou. Mas também não é sempre, né? Mas eu não uso esse daqui normal, não. Não dá. Eu não consigo. Meu cabelo fica coçando, dá uma coceira, entendeu? E eu uso o mesmo Johnson. Johnson pra mim funciona muito bem, entendeu? Então, no meu cabelo, como óleo, assim, eu uso esse daqui, tá? Hidrata, tudo certinho. Eu gosto muito, tá? Até pra fazer esfoliação na pele, também eu faço com Johnson, tá? Ou então com... Ou de abacate, também, né? De abacate eu gosto de fazer esfoliação. E o de coco, às vezes, né? Mas o óleo de coco, que é tão caro, gente. Tão caro e eu sou suvina. Daí eu, né? Esse daqui eu lembro que eu comprei faz... Tipo, eu comprei aqui no Iacoco, né? Eu nem lembro. Já faz um tempinho, gente, que eu tenho esse daqui. Mas, assim... É o que eu uso. Com o meu cabelo, tá? Então, se tu quiser, testa aí pro teu também, que tu vai ver. Não fica tão ressecado. Ai, meu Deus do céu. Né? Depois a gente conversa. Que vai chegando ali, né? Esse mundial... Então, é isso. Sobre o cabelo, o óleo Johnson, tá? Isso aqui é super barato aqui na Coreia, gente. Pelo amor de Deus. Até na Daiso, se tu for atrás, tu encontra, tá? Compre. Então, vai dar certo pro teu cabelo, tá? Se tu tiver esse negócio muito... Sei lá, teu cabelo ressecado. Essas coisas, usa o óleo Johnson, tá bom? Então, é isso que eu faço. Pelo menos no meu, com o cabelo, funciona assim. Agora, vamos aqui conversar sobre... É... Sobre a programação da TV. Deu uma participação que eu fiz? Gente, eu fiz. Tá? Mas, assim... Não é aquelas coisas não, tá, gente? Uma oportunidade é o Zanônimo, né? Porque, assim... Eu gosto da vida que eu tenho aqui. Entendeu? Então, pra mim, tá muito bom. Né? Esse negócio de rede social, pra mim, só serve, tá, gente? Pra mim, eu e o Anny. Pra informar. Informação. Se eu quero obter alguma informação, eu vou até lá. Mas eu só vejo aquilo que eu gosto e o que eu quero, tá, gente? Não é aquilo, né? Que todo mundo... Ah, é porque tá acontecendo... Não. É só coisas, assim, que realmente eu gosto. Entendeu? Porque eu vejo que a gente tá passando num processo... Eu não sei, cara. Um colapso... Meu Deus, a gente olha umas coisas assim... Que se tu não tiver uma sanidade mental em dia, né? Tu enlouquece com esse negócio de rede social, viu? E não vale a pena. A vida aqui fora também é muito bom. É bem melhor. É mais saudável. Entendeu? Então, não dá. Né? Pelo menos pra mim, não, tá, gente? Porque eu sou de uma época medieval. Eu sou matusalém. Que eu nasci, né? Me criei sem internet, né? Então, não vai ser agora que vai mudar muita coisa. Pelo contrário. A internet tá sendo muito importante, assim, pela comunicação, né? Obter mais informação, essas coisas. Mas tudo que é em excesso, não é tudo tão saudável. Bom, mas isso cabe à minha vida, tá, gente? A cor tu faz o que tu quiser, tá bom? O que mais? Olha, se tu tiver dúvida, curiosidade, deixa no comentário abaixo, então, na rede vizinha. Gente, me perdoem, tá? Pela demora de eu postar, porque eu tava fazendo meu escorre, gente. Aconteceu um monte de coisa na minha vida. E daí, eu gosto de conversar assim. Tô aqui dentro da minha casa, né? Entre aspas, né? Que eu tô aqui na Ásia e tô, sei lá, por onde tá. Mas não importa. O importante é que tu existe, tá? Se sair algum desequívocos do meu português, me perdoe. Pode me corrigir, não tem problema, tá? É porque já faz um tempo que eu tô aqui. Então, eu me comunico aqui na rede social e só aqui mesmo, porque não tem quem fale por tu carô aqui. Olha, eu acho que o nosso Brasil tá se estendendo bastante, né? Eu também tô feliz por isso. Bom, mas vamos lá. Sobre a... O que eu fiz? Eu fiz uma pequena participação num programa da TV daqui da Coreia. Se chama MBC, né? MBC, né, gente? Gente, era um game, mas assim, é interessante os programas daqui da Coreia, né? E foi uma participação, só que foi tudo de uma vez, né? E eu acho que o moço lá da edição vai batalhar bastante, viu? Pra fazer essa edição. Mas como eles estão muito aptos a isso, então eu acho que é bem depressa o que faz, né? O pali-pali deles, né? E, tipo, eu não sei se isso acontece comigo ou contigo, mas se acontecer contigo, por favor, descreva aqui pra dizer que nós estamos tendo uma conexão mútua, sabe? Ou então eu estou enlouquecendo sozinho, né? Cara, assim, quando tu olha, tu, né? Tu olha pra um americano ou um britânico, tu vai falar o quê com eles? Tu não vai falar português, tu vai falar inglês, né? E quando tu vai falar com latino, né? Dependendo do lugar. Eles penexam, né? Então, e daí vai, né? O que mais? Quando tu olha pro chinês, tu vai falar o quê? Mandarim, porque é o idioma dele, cara. E quando tu fala com coreano, tu vai falar o quê? Inglês? Não! Tu vai falar em rango malo, né? É, coreano. Então, isso acontece comigo. Já é automático, entendeu? Aí, o que que passa? É que, assim, eu não, eu nunca participei dessas coisas de programa, de TV. Eu não, eu sou anônima, né? Eu sou aqui sozinha, tá bom pra mim. Eu tô feliz. De verdade. Não duvide, não, que eu tô de boa. Mesmo. Só que, assim, o que que passa? É, eu olho pro coreano, já é automático, gente. Não é porque eu não vou falar, eu vou falar meu idioma. É que, assim, já sai o rango, entendeu? Aí, a moça falou assim, olha, dá pra te falar. Eu falei, mas o que que é pra dizer? Aí, foi tudo combinado, né, cara? O que é combinado, gente? Eu não vou ficar aqui contando mentira, né? Aí, foi tudo muito rápido. É porque eu conheço as pessoas que trabalham fora, né? O pessoal da produção. O pessoal da produção que trabalha muito, né? Aí, o que que acontece? Então, eu não sabia, assim, como eu não tenho costume em ficar gravando dessa forma, né? Pra TV, essas coisas. Pra que eu pegue meu telefonezinho aqui, podre, e aí a gente conversa. Pra mim, tá de boa? Só que aí, eu não sei qual foi a proporção. Por quê? Porque TV, né, gente? Eles já estão acostumados, né? Eu já ia falar outra palavra, mas aí eu vou colocar essa. E eu não. Eu não, né? Eu venho conversar aqui com vocês. Por quê? Porque eu gosto de conversar assim. Não tem edição, não tem muita frescura, não. Comigo não funcionam as coisas assim, gente. Aí, tem que ser tudo combinado, gente. Eu não sou muito de combinar as coisas, não, viu? Não, não, não. Pra mim, tem que ser justo, tá? Até porque eu defendo o que é certo, não é o que é agora. Todo mundo não, também. Certo? Beleza? Fechou. Aí, era pra me ter falado mais inglês. Mas o meu inglês não é nativo. Porque eu até, porque eu não sou americana nem britânica, né? Eu sou apenas uma latina. E aí, me colocaram com uma roupa, cara, que não tem nada a ver. Porque, até porque, lá no Brasil, nós não temos o ato, né? Não é costume brasileiro de ficar comendo tacos, porritos. Não é. Nossa comida é normal. Feijão, arroz, né? Carne, dependendo do, né? Do lugar. Tem pessoas e pessoas. Mas, normalmente, o paladar brasileiro é outro. Não é de taco, né? Bom, mas agora a gente tá nesse mundo moderno, né? Onde tudo se expandiu. Mas, ainda assim. Ah, mas tu tem que representar a América Latina. Digo, cara, mas não tem nada a ver com o Brasil. Aí, me colocaram com uma roupa assim. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu parecia um sanduíche. Aí, na hora. Na hora de ir pra lá. Porque é muita coisa. Eu ainda não tinha visto assim. Porque, né? Anônimo, né? Então, beleza. Aí, mãe. Aí, o cara veio me perguntar. Mas, te colocar assim. Eu não tive muito o que falar. Então, mandaram eu falar em inglês. Mas, aí, como eu via muito coreano. Daí, eu conversava só em Rangu. Não foi. É automático. Não foi porque eu não quis. Tudo bem, mas, sabe? E daí, foi saindo. Mas, foi tudo em coreano. Não sei. Saiu, acho que um mix. Entendeu? Porque eu não sabia. Mas, eles queriam conversar uma hora. Conversar em inglês. Uma hora. Conversar em Rangu. Daí, tu fica. Né? Eu não sei. Se vocês estão entendendo minha colocação. Porque, gente. É sério. Isso acontece. Quando tu tiver essa parte aqui que eu tô falando. Quando tu tiver uns 30 anos aqui morando fora. Independente do lugar ou do país. Tá? Aí, tu vai entender o que eu tô falando. Porque acontece. Acontece, tipo. Choque cultural aqui. Tem muito. Muito mesmo. A ficha de uns, né? Que já tem uma certa vivência. Cai de forma, assim. Na hora. Mas, tem de outros que demora. E rala pra caramba. E é complicado isso aí, viu? Pera aí. E eu acho que é por isso que muitos se decepcionam. Vim pra Coreia. Porque o que vocês vejam aí é o entretenimento coreano. A gente não pode falar tudo que vai pensar, né, gente? É o que eles querem ouvir. Né? Mas, assim. É interessante. Eu até gostei, né? Tinha um outro pra ir. Mas, esse eu não vou. Né? Já tá tudo certo. Eu não vou. Passei pro meu amigo. Aquele outro lá. Ah! Eu mostrei lá na rede vizinha, né? Vocês viram? Ele vai contar a história dele lá. Ele também não tem o que eu aqui. Que ele é da Índia. Né? Mas, é casada com... Casado com uma amiga minha coreana. E ele vai contar a história dele. Né? Essa história aqui eu vou... Eu prefiro passar aí. Passei, gente. Não dá. Porque eu não... Ai, eu não sou assim, cara. Não dá. Não vai. E daí eu preferi passar. Mas, foi uma pequena participaçãozinha. E é um game, né? Que, normalmente, os programas daqui da Coreia é mais como game, né? Pra começar o programa, né? Então, foi isso. E eu acho que vai passar também aqui no YouTube e também na TV daqui, né? Provavelmente já deve estar no ar, sei lá. Porque eles me falaram num dia, mas a gente não sabe, né? Eu como não trabalho no meio deles. Eu só fiz uma pequena participação. E é isso. E a outra proposta eu não aceitei porque... Não. Melhor não. Então... Foi isso. E eu vim falar sobre isso com vocês. Bom, pra quem... Eu também não divulguei o canal aqui não, tá, gente? Nada, nada, nada não. Fui totalmente como... Não sei. Entendeu? Não fiz nada. Até porque a minha rede social, eu só venho conversar com vocês as coisas que realmente se vivem na Coreia, né? Então... Pra mim é o que mais é importante, né? Porque, normalmente, as pessoas não... Não sei. Parece que não cai a ficha ou... Eu acho que fica tanto tempo nesse negócio de mundo de internet que... Gente, meu Deus do céu. Bom... Meu Deus do céu. Depois eu ligo lá, né? É que tá chamando aqui, mas eu vim... Tenho fé em Deus que eu vou conseguir entregar esse vídeo porque, gente, eu tô aqui já numa peleja de conversar aqui, né? Porque, pelo menos, eu fico exercitando o português. Porque não tem aqui, né? A gente só fala rangu, 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 então... Né? Por isso que eu fui lá e não, né? Mas, olha, graças a Deus, as pessoas que eu chamei pra ir junto de mim passaram vergonha, sim, mas receber o seu dinheiro, sim, também, né? Porque passar vergonha de graça não dá. Tem que ter um negócio, um dinheiro no meio, né? Bom, mas vamos aqui falar. Bom, foi isso, tá, gente? Mas eu, graças a Deus, fiz a minha parte, né? Cada um recebeu o seu, todo mundo foi junto. Quando tu vier pra cá e se tu te sentir vontade de me conhecer, tenha em mente e consciência disso. Se tu passar vergonha, mas pelo menos tu vai ganhar teu dinheiro, tá? Pra alguma coisa que eu for te levar, porque, assim, de graça, nem eu não vou, entendeu? Mas todo mundo ganha o seu dinheiro, todo mundo fez a sua participação e isso foi muito mais importante, né? E todo mundo tá feliz, né? Perguntei dos estudantes lá se tava todo mundo feliz, se já tinham recebido, sim. E eu perguntei pro meu amigo Nagashi se ele, Nagashi, eu não sei falar a pronúncia, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei falar indiano, não sei. E ele falou que também tinha recebido, então tá tudo bom, né? Então, vambora aqui falar sobre o divórcio aqui na Coreia. Gente, divórcio na Coreia é um negócio. Não é como lá nos benefícios que tu tem lá no Brasil, não. Porque Coreia e Brasil não tem nada a ver, gente. Bom, sobre o divórcio, depende, gente. Depende muito. Porque tu pode sair com alguma coisa ou tu pode sair sem nada. É, depende muito daquilo. Lembra que eu falei em alguns vídeos meus? É só pra voltar. Porque aqui a gente, eu falo com vocês conforme a tua curiosidade. Porque como eu tô aqui, eu só esclareço com as coreanas, né? É muito bom também ter contato. Dependendo do contato que tu tem aqui. Pra quando tu tiver esse tipo de dúvida aqui, já saber da onde, né? De que forma tu vai se defender. Porque estando num país dos outros, né? Colega, os benefícios sempre vão ser pro nativo. E não pra ti, que é estrangeiro. Porque não tem lei aqui na Coreia pra estrangeiro, não. Eles vão priorizar o coreano, tá? Então, já tem isso em mente. Sobre o divórcio. Gente, depende muito. O que foi que tu construiu com esse coreano, tá? Porque, assim, depende muito do que tu vai assinar. O que que tu tá assinando? Entendeu? Seguro. Sabe? Seguro é por rum, que chama. Quem que recebe isso? Porque tu tem que estar com teu nome. O teu nome, tu tem que estar lá. E tu tem que ter provas. Aqui na Coreia tem muito esse negócio de prova. Então, assim, só falar... Ele não tem isso como nada a ver. Nada confirmado. Então, tu tem que ter prova. Prova. O que seriam essas provas? Meu Deus. Já falei em outros vídeos. Volto a repetir. Se tu tiver prova, escrita, vídeo, tudo. Áudio, fotos, tudo isso é prova que vai te favorecer. Se no caso dele não te quiser, te dá nada. Porque, gente, ruindade existe em qualquer lugar, em qualquer país. Independente. Não é só de palavra, não. Porque palavra, isso aí é o vento leva. Eu quero saber de ações. Né? Isso aí que faz a diferença. Então, assim, pra tu ter um divórcio, tu ter teu direito, vou falar dinheiro, né? Mas é direito. Direito, tu tem que ter prova. Se no caso dele não quiser te dar nada. Porque, provavelmente, dependendo da tua situação, tu é estrangeira. Eu tô incisando tudinho aqui, minha gente. Eu não me sinto beneficiada em muita coisa, não, cara. Eu vou atrás daquilo. Quando eu tenho alguma dúvida, algo que eu preciso saber pra mim me defender, eu vou atrás. Tá, gente? Graças a Deus eu conheço aqui umas pessoas que, graças a Deus, sempre estão aí pra me ajudar, sabe? Mas, assim, sempre com cautela também. Entendeu? Pra te vir fazer tudo isso que eu tô te falando, tu tem que ter duas coisas, cara. Se tu não quiser passar por nada disso, tu compra a tua passagem e vai e te ir embora. Tô falando de divórcio, tá? Se não, tu vai ter que ter um bom dinheiro pra te fazer uma tradução. Entendeu? E aqui, colega, não pensa que alguém vai comprar teu barulho de graça porque não vai, não. Pode ter certeza. É muito difícil pra entrar numa dessa. Agora, se ele é pobre, não fez nada, assim, tá, de boa, ele vai te dar uma porcentagem, como eu falei no vídeo anterior, que isso muito acontece com as estrangeiras aqui. Porque eu vivo nesse meu mundo, né? Entre os estrangeiros e os coreanos, até porque eu tô num país deles. Então, pra mim, funciona. Por quê? Porque... Só uma dica, tá? De meio de sobrevivência aqui. É... Vou falar de forma diferente. Possa ser que tu encaixe na tua situação. Tá certo? Quando tu vai na casa dos outros, tu é o quê? Um estranho, né? É a mesma coisa quando tu vem pro país dos outros. Tu tá no quê? Na casa dos outros. Tu é um estranho. Eu ia falar outra palavra, meu Deus do céu. Então, tu tá no território dos outros. Não é a tua casa, tá? Então, assim, morar aqui ou em qualquer outro país que tu escolha como meio de vida, tu é um estranho lá, né? Então, não tem como tu fazer nem comparação nem a diferença. Tu pode fazer isso na tua vida e aplicar nela também. Mas no país dos outros, não. Tu é só um estranho. Então, assim, a mesma coisa quando tu chama alguém na tua casa. É um estranho. Então, se tu tiver isso em mente, vai dar certo pra ti em qualquer outro lugar. Entendeu? Porque tu sabe o teu lugar. Então, faz assim. Foto, vídeo, áudio. O que mais? Conversa, tudo o que tu tiver. Guarda isso. Porque tu não sabe a tua sorte. Mas, se ele não tiver nada e tiver de boa, tu vai lá no cartório e assina. Porque aqui é rápido. Tu pode casar agora, né? Tu vai no cartório e casa agora. E no outro dia, se tiver todo mundo de boa, pode se divorciar também. É assinar. Não precisa nem de advogado. Tu vai mesmo e assina lá no cartório, lá no notário, sei lá. E daí, se divorciar é muito rápido agora, negócio de bens materiais, aí depende. Se a família dele tiver um recurso a mais. E se não quiser te dar nada também, pode acontecer também, viu? Por isso que eu tô te falando, né? Tu tem que ter um cash fora. Entendeu? Faz, cara. Porque se der alguma coisa de errado, tu já tem o teu dinheiro pra voltar pro teu país, lá pro Brasil, sei lá, pra onde que tu quiser ir. Ou então pagar um bom tradutor. E saiba, sairá caro. Porque ninguém vai trabalhar de graça pra ti. Não vai. É muito difícil. Primeiro porque pra fazer tais coisas aqui, é... Precisa de tempo, dependendo do que tu for fazer, se for geralmentado, tudo isso é o quê? Dinheiro. Portanto, tenha a tua economia, cara. Não vem pra cá na sorte, não. Não venha. Tá certo? Fui clara? Então, eu só tô te dando essas dicas. Com certeza, se tu tiver isso aqui tudinho, vai ter como tu ter argumento, né? Porque tu tem prova ali. Não é de falar. Se não quer falar aqui, não interessa. O importante é provar. Aí sim. Aí tu for com tudo isso aqui, ele vai ter que te dar. Não importa. Se tiver filho, saiba. Na lei da Coreia, os filhos vão ficar com o pai. Mas hoje em dia pode mudar. Se tu tiver pra sustentar. Questão de trabalho. Tá bom? Será que isso precisa? Mas qualquer coisa a gente conversa de novo, tá? Então, tu manda o sprint lá. Gente, eu não posso juramentar nada, até porque eu não trabalho pra isso. Tá bom? Eu não trabalho com isso, não. Eu tô te falando porque é o que eu sei e o que eu vejo. Tanto pras coreanas, né? Quanto pras estrangeiras. Eu aplico os dois lados, né? Pra eu saber como é que funciona. O que mais? Sobre trabalho. Se tu tiver formação no Brasil, tu traz o teu certification. Sei lá. E daí é o diploma tudo. Porque no caso, como eu acabei de falar aqui sobre o divórcio, também tu tem que provar. Que tu tem capacidade pra isso. Aí, provavelmente, vão fazer algum tipo de... Não é xihon que fala algum testa contigo pra saber se realmente tu tem essa capacidade, né? Até porque os diplomas lá do Brasil aqui na Coreia não é tudo reconhecido, não, gente. Tu pode ser médico, pode ser tudo. Aqui tu pode ser nada. Entendeu? Então, tu tem que falar o rangu. Tu tem que falar o rangu. Ah, mas eu falo inglês. Pois é, inglês é pra quem é inglês, americano e britânico. Aqui na Coreia eu rango malo. Tá bom? Porque fica difícil, gente. Ó, vou te falar um exemplo meu. É uma situação. Eu pensei em chamar uma pessoa pra trabalhar, assim, pra fazer um trampo, né? Pra fazer um trampo. Só que assim, a pessoa não tem profissão e não fala rangu. Como é que eu vou fazer? Aí, como minha amiga mesmo me chamou minha atenção. Não faça isso, porque tu vai ter o trabalho em dobro, né? Porque a gente tem que ensinar. Se a pessoa fizer errado, a culpa vai sair, o erro vai sair de quem? De quem recomendou, no caso, meu. Então, é melhor não. Então, assim, aprenda a falar o rangu pra te poder ter um trabalho. Ah, mas eu vou... Se me mandar fazer isso, aquilo, beleza. Mas se der alguma coisa de errado, não vai sobrecair em quem te enviou. Então, precisa ter cuidado. Entendeu? É mais de isso. Independente. Ah, mas eu vou fazer uma arubaica, eu vou fazer ir. Porque arubaica aqui é só um bico, né? Que tu vai e faz os dias, te paga o pronto, já é. E trabalho não. É contrato. Aí, tu tem que se estender nos horários. Porque eles têm muito esse negócio de horário. Tem que ser muito preciso no horário. Se tu não for preciso no horário, eles vão saber que tu não é preciso no teu trabalho. Entendeu? Não honra o teu trabalho também. Se tu não consegue honrar o horário de compromisso, tu vai honrar o teu trabalho como? Eles têm esse mente. Então, assim... Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Sobre o trabalho, né? Até pra limpeza. Anny, eu não sei falar. Aí, tu vai ficar igual o robô. Faz isso. Aí, tu não vai poder nem argumentar nada. Sabe por quê? Porque tu não tem... É ofício pra isso? Tu não fala o rangu. Então, não tem muito do que reclamar. Entendeu? Aconteceu o tipo de eu queria chamar alguém, mas a pessoa não fala o idioma. Não tem especialização em nada. Daí, eu vou ter que estar fazendo o trabalho dela, ensinando a pessoa. E daí, é complicado. É como minha amiga falou assim. Não, cada um no seu tempo. Quando aprender e tu ver que realmente tem a capacidade pra fazer alguma coisa, aí tu chama. Porque senão eu vou ter que me responsabilizar. Vou ter que trabalhar pela pessoa pra ensinar. Então, e se der errado também, a culpa vai ser minha. A responsabilidade de pôr ali foi minha. E também tem o outro. Gente, é assim. É como se fosse uma pirâmide, entendeu? Aí, é complicado. Então, é melhor... Não é dizer não. É pelo menos o tempo da pessoa. Quando aprender, aí sim, né? Entenderam? Pelo amor de Deus. A parte do trabalho aqui na Coreia. Então, faz isso. Ah, Anny, mas eu não sei falar. Mas eu não sei falar. Não tenho nada. Não tenho estudo. Não tenho isso. Gente, não é isso. É questão de falar o idioma. Aí, aqui, tu pode estar se aprimorando também. Entendeu? Dependendo da tua força de vontade. Do teu querer. Né? Então, assim. Aqui, não funciona, gente. No sistema... O sistema da Coreia não é parecido. Não é igual. Não tem diferença do Brasil. Aqui na Coreia, é assim e pronto. Entendeu? É o sistema deles. É desse jeito. Então, se tu não trabalhar no sistema deles, tu não se encaixa pra sociedade coreana. Entendeu? É assim. É... Mas, ah, porque fulano me levou pra trabalhar aqui no PEN de CHOM, pra CHOMSO, essas coisas. Gente, mas quem te levou? Então, tá. Se tu fizer alguma coisa de errado, não vai ser tu. Vai ser a pessoa. Aí, porque aqui é assim, ó. Se tu se queimar aqui na Coreia, como tu se queima lá no Brasil, ah, porque já era, já foi, não sei o quê. Não, aqui na Coreia não é assim. Não funciona assim. Se tu se queimar aqui na Coreia, tu, aí tu se queima tu e a tua família. Entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante saber o que que tu vai fazer. Porque a culpa nunca vai sobrecair sobre ti. Entendeu? Mas sim em toda a tua família. Aí, sabe com quem vai querer te ajudar? Quem vai querer fazer alguma coisa por ti? Ninguém. Porque ninguém vai querer se queimar ou se associar a ti. Então, tu tem que ter muito cuidado com o que tu faz ou for fazer. Porque se der errado, aí a culpa não vai ser só tu. Vai ser tu e da tua família. E se não focar uma coisa assim, grotesca, já era trabalho pra ti também. Não vão te contratar. Não vão. É sério isso, cara. Eu achava também, não. Mas não é assim. Vai que é. Então, assim, questão. Se tu tem formação, se tu tem certificado de alguma coisa, traz. Porque aí, vão ler. Aí tu faz uma prova rápida. Aí, uma avaliação, né? Pra saber se tu tem capacidade mesmo. E aí tu pode exercer. Entendeu? Depende muito da área. Da tua área. Eu não sei. Então, assim. Depende. Ah, eu não sei nada. Eu não tenho profissão de nada. Gente, tudo bem. Mas se tu tiver coragem, força de vontade. Porque coragem e preguiça são coisas diferentes. Preguiça dá em todo mundo. Coragem é pra poucos. Entendeu? Então, é assim. Veja muito bem o que tu vai fazer. Meu Deus do céu. Eu tô só explicando, gente. Eu vou ter que ir embora logo. Porque senão eu não saio mais daqui. Em questão de escola e os bullying. Gente, tem. Tem sim. Eu vou ser mais rápida. Porque pra mim, eu também tenho que sair também. Pera aí. Sobre as escolas. Gente, quando o teu filho estiver na guarderia. Guarderia é... Tu não vai ter problema com nada. Vai ter vários benefícios. Até porque é criança, tá? Informação de caráter. Né? Um crescimento, né? Mas o importante muito é o que eles vêm dentro da casa, tá? Porque é fundamental. Isso é primordial. A educação de pai e mãe, né? Sobre os bullying. Gente, vai acontecer sim. Se com os coreanos acontecem, por que com o teu filho não vai acontecer? Entendeu? A única coisa que tu pode fazer é aquela coisa que eu acabei de falar. Educação de pai e mãe, porque é primordial. Tá bom? É... Vai... Acontece. Acontece muito no ensino médio e na universidade. Muito. De verdade. Os meus aqui passaram por tudo. Graças a Deus, esse ano, meu filho termina o colegial. Já vai pra universidade ano que vem. É... Sobre a universidade. Tem pública e tem particular, tá? Eu não sei. O Lucas vai tentar pelos dois. Eu vou... Eu vou... Pelo menos nós aqui. O plano é... De ir pelo público, né? Pra não... Público. É assim que chama, né? É... Pra não pagar. Porque é tudo muito custoso, tá, gente? Muito custoso mesmo, né? Filho é investimento, né? E sobre os bullying. Gente, vai acontecer sim. No ensino médio. Prepare, viu? Quando teu filho trocar de comportamento... Alguma coisa acontecendo na escola. E tu fica de olho. Outra. Fala o Rangu. Fala o Rangu, colega. Porque vai ter coisas que vão te falar lá... Que se tu não entender coreano, o Rangu malo... Tu vai ficar pra trás. E aí, tu vai ser o quê aqui? Estrangeira. É iguquim. Então... Quem vai resolver é muito mais o pai. Aí tu vai, tipo... Só vai estar na função mesmo de mãe. E não poder fazer nada. Entendeu? Pelo teu filho. Acontece. Acontece sim. No ensino médio. Mais do ensino médio. Quando passou pro ensino médio, teu filho começou a trocar de comportamento. E tu tem que estar de olho também com quem teu filho anda. Tá? Porque agora, colega, tá de um jeito, viu? E outra. Se começar a... A bullying. Como é? Os bullying, né? Em questão... Tipo de dinheiro. De aparência física. Essas coisas. Tu tem que começar a instruir teu filho também, cara. Entendeu? Não fica com esse negócio. Ah, não vamos evitar isso. Não. Tem que ensinar teu filho a se defender também, gente. Mesmo. Mas que isso acabe contigo. Né? Com tudo teu. Psicológico, emocional. Não importa. Mas ensina teu filho, cara. Não faz ele falar. Ah, não vou falar pra não isso, pra não gerar aquilo. Não, gente. Ele precisa ter autodefesa. Tem que ter autonomia sim. E faz ele colocar em prática. Porque eu acho que às vezes a criança fica tão oprimida, né? Pra tentar entrar nesse mundo, né? Meu Deus do céu. Que acaba nem falando, né? Pros pais. Por isso que muitas vezes acaba caindo numa depressão, né? Por conta disso. Por conta da pressão da sociedade. Mas tem, gente. Espera o teu ensino médio. Quando tá no Yuchun... Não, é... Yuchun e Oriniti. Aí tá tudo tranquilo. Mas quando for pro ensino médio... O pau tora, viu? Tora, meu amigo. É difícil. Mas, ó... Não... Motiva ele. Motiva ele, cara. Não... Ele ou ela, não sei. As meninas pegam muito no pé em questão... Aparente a física, tá? Mas, assim... Pros meninos... Ai, meu Deus do céu. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Tem muita, gente. Mesmo. Mas eu vou adiantar aqui. Mas, é... Presta atenção quando o teu filho estiver no ensino médio, tá? Porque quando eu estiver, assim, nessas escolas primárias, não vai dar em nada. Mas o ensino médio e a universidade, tá? Dá. Sobre a universidade, gente. Tem a... Do público, né? Que eu acabei de falar. E pago, né? O Lucas vai tentar os dois, tá? Aí ele vai fazer o qual. Ele ainda tá decidindo a área ainda. Ainda não sabe. Tá meio que na dúvida. Sobre a minha sogra. Sobre a minha xia muni. Gente... Eu não tenho muito o que falar sobre a minha sogra, não, gente. Eu só agradecer mesmo. Sabe por quê? Porque, assim... Como eu falei nos meus vídeos anteriores, eu tenho uma... Um contato com ela normal, comum. Antes, não era de briga e tampouco... Até porque eu morei com ela um ano, né? Naquela casa lá onde eu mostrei pra vocês. Mas, assim... Não tenho... O meu problema com ela... Antigamente, era a comunicação. O rangumar. Porque eu não falava o coreano. E ela não falava... Por ela ter muito mais idade. Minha sogra vai fazer quase 90. Pera aí. Ela tá com 80. Eu acho que 88, 89. Mas ela já é bem de idade. Então, assim... Eu converso com ela. Ela é daquela época que ainda fala da história dela. Essas coisas, entendeu? Ela tem três filhos, né? Eu sou casada com o filho mais velho dela, né? Então, a obrigação... Filho mais velho e filho único é a obrigação toda da minha Nuri. Entendeu? Então, assim... Não tem problema. Sabe por quê? Porque eu sempre me impus. Eu sempre digo assim... Não, é isso que eu gosto. É isso que eu quero. Até porque eu não tenho mãe. Então, assim... Eu trato bem a mãe dos outros. Entendeu? Hoje eu sou mãe. Agora eu sei o que é ser mãe. Né? É um preço muito alto que a gente paga. E eu pago o dobro. Viu? Pode ter certeza. Não tem a dúvida, não. Então, assim... Eu não tenho problema com a minha sogra, não. Antes era por conta da comunicação. Hoje em dia, não. Eu converso com ela normal. Entendeu? Eu ajudo ela no que é possível. Né? Só que, assim... Eu sempre muito... Como eguguim. Como estrangeira. Porque tem muito choque cultural, né? Por conta das... Das Mionuri e das Shiumuni. Só que eu... Não, gente. Até porque eu sou... Eu sou... Eu... Meu Deus do céu. Eu fui eu que entrei na família dela, né? Então, eu que tenho... Já sabe o meu lugar ali. Então, eu nunca tive esse negócio de... É... Porque a mãe do pai dos meus filhos... Não, não tenho isso. Eu a respeito, né? Porque ela é a avó dos meus filhos. Ela é... Ela é mãe do pai dos meus filhos. Mas, assim... Eu não tenho esse negócio, não, gente. Eu respeito todo mundo. Entendeu? Eu vou lá. Eu aprendi muita coisa com ela mesmo, né? Porque ela é da época antigas da Coreia. Então, assim... Eu não tenho problema com ela. Ah, porque tu abrigar... Eu não... Gente, não vou. Sabe por quê? Porque ela é... Ela é mãe do pai dos meus filhos. Então, assim... Eu nunca vou poder estar medindo. Não sei o quê. Ai... Eu não sou assim, gente. Não. Mas, olha... Na convivência, eu também sou um cão. Por quê? Porque, assim... Eu coloco... Olha, até aqui tu vai. O limite. Mas isso não precisa colocar só... Pra tudo da vida é importante. Porque tudo o excesso te estraga. Então, assim... Eu nunca fui, assim, muito de... Eu falei assim... Olha, ela é tua mãe. Né? Então, eu sempre me... Eu mantive ali uma postura. Eu sempre me impus. Ela é a tua mãe. Certo? Eu vou respeitar tudo. Sempre eu fui muito assim. Entendeu? Eu aprendi assim, gente. De verdade. Eu aprendi desde... Né? Então, assim... Eu sempre sobre discernir. Eu não tenho mãe. Mas, nem porque eu não tenho mãe. Que a mãe dos outros não é importante pra mim. Eu a respeito, sim. Né? Mas eu não tenho problema com a minha sogra, não. Nunca tive. Né? Assim... O problema maior mesmo foi a comunicação. Mas, de dizer que eu briguei. Que isso, que aquilo. Que ela se intrometeu. No... Na... Na minha vida. Não. Entendeu? Não tem muito isso. Até porque eu... Imite. Até aqui. Entendeu? Eu morei com ela. Eu vi muito bem quem ela é. Tá certo. Ela tá no país dela. E eu que entrei pra família dela. Então, tu tem que saber o teu lugar. Entendeu? Então, assim... Não tem esse negócio de competir com sogra e nora. Não existe isso, gente. Porque mãe... É mãe. Já ouviu falar ex-mãe? Não, né? Então, a mesma coisa que não existe ex-filho. Entendeu? Então, é importante saber o teu lugar. Porque se tu souber ter o teu lugar, tu vai caber em qualquer outro. Tá bom? Então, assim... Eu não tenho problema com a minha xamoni, não. Pelo contrário. Eu vou na casa dela. Ela vem até a minha. E ela já é bem de idade, gente. Até porque hoje é ela. E no futuro é quem? É eu. Né? Sei lá. Desse futuro também, né? Sobre o casamento. Quando tu é casada... Quando tu é casado mais de 20 anos com uma pessoa, o que que tu diria? Né? Então, assim... Quem casou ontem e agora, ou trocou de casamento, ou casou mais uma vez... Gente, cada um com a sua história, cada um com a sua vida. Tu tem só o que sustentar, né? É muito importante. Mas eu, assim... Eu já tenho muitos anos de casada. Então, assim... Eu não sou esse tipo de pessoa que eu fico endeusando casamento e nem homem. Tá? Então... Esse negócio de achar também que homem é a solução. Tu só pode ser feliz com... Eu também não compartilho dessa opinião. Tá? Ah, porque o homem tá isso e isso... Não. Eu não sou assim. Eu casei pra constituir a minha família. Entendeu? Mas, pra mim... Na minha concepção, né? Todo mundo pode ser feliz do jeito que quiser. Com ou sem homem. Tá? Seja feliz da forma que tu quiser. Ah, porque foi imposto, não sei o que. Não interessa. O importante é o teu bem-estar. Né? Porque a mulher tem que estar desesperada pelo homem. Não, gente. Não. O importante... O fundamental, pro amor de amor, é o amor próprio. Tá? Então, eu nunca endeusei o negócio de casamento, não. Pra achar que vai brincar de casinha e... Não, eu não sou assim. Tá? Então, assim... Por isso que eu nunca nem falei muita coisa sobre isso. Porque eu não compartilho dessa opinião. Tá bom? Se doer assim, tudo bem, tá, gente? Tudo bem? Né? Um particular teu. Mas eu não. Ó. Aprovado, viu? Peraí. Tá, já falei. Sobre a sogra, tudo bem. Sobre casamento. E sobre os homens da Coreia. Meu Deus. Tem muita louça ali, né, cara? Hum. Ó. A diferença de homens coreanos é diferente de homens. Desculpa. Oferecimento de café. Cara. Olha. É importante o pessoal que vai falar, né, mano? Quando o cara quer dar... Seja qualquer raça, nacionalidade, o que for. Normalmente ele ganha... Ele é no papo, né? Assim. Depende, né? Porque hoje em dia tá meio mudado, né? Se o negócio ficar mudando os outros, assim... Tempo não dá. Então, independente de nacionalidade ou não, coreano e brasileiro... Gente, não é relativo. Eu não posso falar isso. Eu vou rotular, né? Porque o homem é assim. O coreano é assim. Homem coreano... Não, gente. Cada um com as suas qualidades. Os pós e os contra, né? Aí tu tem que ver pra ti. Né? Se tu quer isso pra tua vida, né? Porque esse negócio que vocês veem aí, dos dramas coreanos... Quando o cara quer te chumbar, entendeu? Te chumbar... Aí ele vai falar tudo. Ele vai fazer tudo. Por quê? Ele quer ir... Entendeu? Aí... Isso não é de coreano não, meu irmão. Não tem esse negócio de nacionalidade aqui, não. Entendeu? Quando o cara quer te chumbar... Entendeu? Ele vai falar tudo que ele quer... Até... Entendeu? Aí se acostumar com isso aí... Vai ser aquela rotina, entendeu? É isso. Mas sobre o brasileiro... Cara, eu não sei dos brasileiros tanto assim, não, né? Eu não tô me relacionando com tanto brasileiro assim, não. Né? E tampouco com muito coreano, né? Mas... Cara, o importante é se te faz bem. Se te faz feliz, tá certo. Aí fica com coreana, coreana, sei lá. Olha, eu não posso estar falando isso... Até porque eu seria algo muito... Invasivo, né? Cara, falar a pessoa é assim. Eu não sei, que eu não convivo com ela. Né? Então não dá pra me ficar aqui rotulando nada nem ninguém não, minha gente. Até porque eu também tô... Sou um demônio. Vou ficar contando dos outros aqui. Olha... Pra ti que gosta de asiático, vem até a Coreia. Não vê essas coisas de drama, não. Isso é só ficção, entretenimento da Coreia. Tá? É até bonito, né? Mas na prática não é isso, não. Entendeu? Agora, se tu tá namorando... Namorando é namoro, meu irmão. Namorando é conhecimento, né? Pra te conhecer a pessoa assim... Nem namorando quanto caso tu conhece. A ver se tu tá dormindo com o teu inimigo ali. Entendeu? É... Vem pra Coreia. Vem pra Coreia. Aí tu faz o discurso lá que eu já falei, expliquei tudo. Meu Deus do céu. Tenho que ir embora. Isso sim. Aí, tu me fala se é isso mesmo do drama. Porque eles olham o drama ali pra tentar... É... Eu não sei falar essa palavra em português. Entendeu? Mas aqui, ó. Tipo, as estrangeiras é mais fácil. As coreanas não é fácil não, minha irmã. E elas tão certas. Tem que valorizar mesmo o passo dela. E tu também. Entendeu? Não é assim não. Não pode ser fazer a xuxa aqui não. Entendeu? Tome café. Não fica retada com esse assunto aqui. Entendeu? Deixa eu ir embora. Olha, então foi isso, tá? Eu passei quase uma hora, gente. Mas, olha, eu demoro a postar. Mas, em compensação, eu venho e converso com vocês com respeito. Né? Com respeito. Mas não tem frescura. Entendeu? Mas é isso. Tu quer conhecer coreano? Vem pra Coreia. Não fica um negócio de ficção. Vou arranjar um coreano. Não sei o que. Não fica endeusando, não. Venha pra cá. Fale o Rangu. Entendeu? Não venha liso também, não. Porque liso aqui tu não vai render em nada. Entendeu? Pelo contrário. Não vai pagar muito pau. Entendeu? E haja pau, viu? E daí é o seguinte. Fala o Rangu. Que vai ser mais fácil. Porque se tu falar o Rangu, né? As coisas vai andar pra ti. Mas se tu não falar, meu irmão, aí é peleja. Bom, eu vou indo nessa, tá? Obrigada aí pra ti que não desistiu de mim. Pra ti que continua aqui junto de mim. Muito obrigada. Muita gratidão. E eu vejo vocês no próximo vlog. Não sei quando é que eu vou postar vídeo, tá, gente? Porque eu tô com um monte de corre aqui pra fazer. Entendeu? E... Eu não sei quando é que eu vou postar isso aqui, não. Mas... Né? Que seja terno e quanto dure. Né? Porque mole não presta. Bom. Eu vou indo nessa, tá? Fique todo mundo com Deus. Deixa o nosso like aí. O comentário. Dúvida. Rede vizinha. Quiane ou não. Tudo junto. Quiane, cuco. Tudo junto. E vamos embora. Tá certo? Tudo de bom aí pra vocês. Volto aí... É... No próximo vlog. Tá bom? Vlog, vídeo. Bom, mas é isso, tá, gente? Não tem edição, não. Vambora. Vai, Kim? Tchau, Tchau, Tchau.